Oi gente, mais um episódio da nossa série Autoestima no Ar e pra ser mais específica, o último episódio do ano. Gente, eu tô muito feliz da gente ter chegado até aqui, tô muito feliz de ter conseguido ser fiel nessa série, né, foi algo que eu me propus a fazer nesse ano de 2020 e que bom que deu tudo certo, que bom que chegamos até aqui. Eu posso dizer com toda certeza que essa série me surpreendeu, né, pelos frutos que ela trouxe pra vida de vocês. Eu já sabia que o tema autoestima era um tema muito pedido por vocês, era um tema muito necessário, mas ainda assim eu me surpreendi com os frutos, sabe? Eu recebi tantos depoimentos maravilhosos ao longo desse ano e eu só tenho que agradecer mesmo a vocês pela fidelidade. Desde o início eu sempre falei que essa era uma série pra quem realmente queria, sabe? Não é uma série motivacional, não é uma série pra você se sentir bem por um instante e depois se sentir mal de novo, mas é pra você trilhar um caminho de autoconhecimento, de amadurecimento, de você olhar pra você e reconhecer aquilo que precisa ser melhorado e reconhecer também aquilo que é bom e que você pode usar como uma potência pra você ser ainda melhor a cada dia. Bom, então como hoje é o último episódio do ano, eu quis trazer um tema que tem tudo a ver com esse momento, né, de fim de ano, a gente fica reflexiva, olhando pra trás, vendo tudo aquilo que passou, o que a gente conseguiu fazer, o que não conseguiu. Ah, e outra coisa, eu ainda não sei se a série vai continuar no ano que vem, tá? Mas eu já adianto que a gente tá planejando novidades pra vocês e coisas ainda melhores virão. Então assim, eu não sei ao certo ainda o que vai mudar, não sei se a série vai continuar, mas a gente tá planejando coisas muito, muito melhores pra vocês, coisas ainda mais especiais, ainda mais profundas em relação a isso, né, do autoconhecimento, da autoestima. Quem caiu aqui de paraquedas, quem chegou aqui agora, não deixa de maratonar a série desde o primeiro episódio, né, são 18 episódios, esse é o 18, então maratone, assista, aprofunde nos temas, faça anotações e sugue ao máximo dessa série. Então como esse último tema, né, como o último vídeo do ano, eu decidi trazer algo que tenha a ver com todo esse momento, né, e também que faça sentido pra ser o último episódio, assim, né, pra gente encerrar esse ciclo, que é a importância dos pequenos hábitos, a importância das pequenas coisas. Eu sempre recebo mensagens de vocês falando muitas vezes que não conseguem perseverar num hábito, que não conseguem ter constância, que não conseguem ser melhores, que muitas vezes até não conseguem colocar em prática constantemente aquilo que eu ensino aqui na série. Eu decidi ajudar vocês nesse vídeo de hoje, né, de fazer com que vocês entendam como que a gente consegue ser constante, né, como que a gente consegue perseverar num hábito. Então o que eu vejo é que muita gente começa a acompanhar a série, ou assiste algum vídeo meu, ou assiste alguma live, alguma coisa, enfim, já quer mudar de uma vez. E esquece que os pequenos hábitos são os mais importantes, porque a nossa vida, ela não é feita de coisas grandiosas. É claro que tem momentos que são grandiosos, a gente tem muitos marcos, mas no geral, a nossa vida inteira, ela é feita de pequenas coisas, de pequenos momentos, né. Para pra pensar, os anos são feitos de meses, que são feitos de dias, que são feitos de horas, que são feitos de minutos, que são feitos de segundos. Então, cada segundo importa, né. Se não tiver ali um segundo, um milésimo, não existe um ano, não existem séculos. Entende? Então, coisas grandiosas são formadas de coisas pequenas. Então, muitas vezes, você procura aí, né, uma mudança estrondosa, uma mudança de uma vez, você assiste um vídeo e já quer mudar, e já acha que tudo vai ser diferente, e muitas vezes não vai ser tão fácil assim, porque a gente precisa focar nos pequenos hábitos, nas pequenas coisas. Volto a repetir aquela frase que eu já citei outras vezes. Já paraste a considerar, né, você já parou pra pensar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? A nossa vida, ela é uma enorme soma de muitos poucos. Tem um livro também muito bom que eu li, que se chama Como Viver com 24 Horas Por Dia, o autor se chama Arnold. Lá num determinado momento do livro, ele fala que muitas pessoas querem ser felizes, né, ah, qual o seu objetivo de vida? Ser feliz e tudo mais. Mas todo mundo vive, parece que esperando um momento pra ser feliz, sabe? Parecendo que vai chegar um dia específico, e naquele dia você vai ter uma oportunidade pra ser feliz. Mas a verdade é que são os pequenos momentos, são as pequenas coisas. Se durante toda a sua vida você não se esforça pra ser feliz, pra fazer tudo da melhor forma, vai chegar no final disso tudo, a conta vai chegar. E a conta não vai ser positiva, o seu saldo não vai ser positivo, o saldo vai ser negativo. São pequenas coisas que vão te fazer chegar nessa felicidade, né? Não é, ai, um dia a felicidade vai bater na minha porta e vai se entregar a mim. Não, é você que tem que se entregar a ela nas pequenas coisas, no dia a dia, no cotidiano. E a felicidade, ela não se encontra somente nos momentos alegres, nos momentos festivos, nos momentos de euforia, nos momentos grandiosos. Mas no sofrimento também, porque ali a gente encontra uma esperança, sabe? Mesmo na tristeza, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, a gente ainda assim é feliz porque a gente tem uma esperança, sabe? A gente sabe que aquilo é uma fase, a gente sabe que aquilo é um momento e que a vida, ela é feita de pequenos momentos, de pequenas coisas. A gente tem que estar presente pra cada uma delas e vivendo da melhor forma possível. Seja um momento bom, seja um momento ruim. Você tem que olhar pra sua realidade e ver o que você pode fazer de melhor com aquilo. Então, a nossa vida, ela é a soma de todas as nossas horas, de todos os nossos dias, de todos os nossos minutos, segundos, milésimos. E a realidade é que a gente só tem o hoje. E isso não é por acaso, né? Por que a gente não pode prever o amanhã? Por que a gente não pode prever o futuro? Pra que a gente viva bem o hoje. Porque se a gente não vive bem agora, a gente vai conseguir viver bem depois. A gente fica esperando, né? Ah, não, depois eu vou viver bem, depois eu vou ser feliz. A gente nunca vai ser. Então, são os pequenos hábitos, são as pequenas coisas que fazem a diferença. Já tem um vídeo aqui no canal da série Autoestima, em que eu falo, eu dou algumas dicas pontuais de como que você pode ser melhor. Eu vou deixar o link desse episódio aí nos cards pra vocês assistirem depois, né? Quem já assistiu, pode reassistir, rever. E quem ainda não viu, assiste e maratona também todos os outros episódios. Mas nesse episódio eu falo, né? Sobre como que a gente pode ser melhor, coisas pontuais que a gente pode fazer pra sempre andar pra frente, né? Sempre buscar olhar pra frente e ser melhor. E muitas vezes são coisas simples, né? Perseverar no exercício físico, você não precisa se tornar a pessoa que mais corre no mundo, a pessoa que mais pega pesado na academia. Não! Começa um exercício físico aos poucos, vai indo aos poucos, um passo de cada vez. Não fica querendo dar um passo maior do que a sua perna, né? Ou então tirar ali 5, 10, 15 minutinhos pra ler um livro. Às vezes a gente fala que vai começar a ler, né? E já quer ler o livro todo de uma vez, já quer tirar 30, 40 minutos por dia, sendo que a gente não lia nem 2 minutos por dia. Então começa pelo pouco. Começa a ler pouco e persevera naquilo. Outra coisa prática é, sei lá, aprender uma receita nova. E muitas vezes a gente quer ir na receita mais difícil, naquela que a gente nunca fez. Não! Tenta pelo menos aprimorar aquela que você já sabe, tenta pelo menos fazer ainda melhor aquele arroz, aquele feijão, ou aquela, sei lá, aquela receita diferente que você faz. Mas tenta aperfeiçoar ela, ou aprender algum outro truque novo, mas não, sabe, não fica querendo começar pelas coisas que são mais difíceis, pelas coisas que são mais grandiosas. Porque a chance de você tentar, não conseguir e querer desistir de tudo, é muito maior. E muitas vezes isso acaba sendo um gesto de soberba da nossa parte, né? Às vezes a gente olha pra uma coisa grandiosa e pensa, nossa, eu quero aquilo. A gente se acha grande demais, a gente se acha capaz demais, e acaba quebrando a cara. Então muitas vezes a gente precisa ser humilde pra entender que os pequenos hábitos é que vão nos fazer crescer, né? A gente quer crescer com coisas grandiosas, mas a gente nem consegue alcançar essas coisas grandiosas. Então vamos pelas coisas pequenas, né? Vamos pelo que é mais simples. Porque uma coisa simples, uma coisa pequena, sendo bem feita, feita com amor, se torna grande. Não fica olhando pra uma coisa grande, achando que, nossa, aquilo eu consigo, eu sou demais. Talvez você até consiga, mas talvez você não consiga perseverar. Então vá aos poucos, né? Vai subindo degrau por degrau, vá indo aos poucos, pra que você consiga ser constante. E outra coisa também, se você falhou, não larga tudo, sabe? Se você começou a acompanhar a série aqui, e depois perdeu algum episódio, e, sabe, e já decidiu largar tudo porque não conseguiu acompanhar, retoma, volta, sabe? Quando a gente cai, a gente só tem que levantar, e vida que segue. A gente começa, às vezes, a colocar muito mais obstáculo onde não tem. Então se você começou um novo hábito, se você, por exemplo, ah, eu assisti o vídeo da série Autoestima, e me determinei a melhorar nisso, naquilo, ou fazer isso e aquilo, e aí de repente você falhou, de repente você não conseguiu, simplesmente retoma, simplesmente recomeça, né? É melhor recomeçar do que largar tudo, né? É só recomeçar. Tenha também humildade, né, pra reconhecer que, se você falhou, começa de novo, retoma, ou recomeça, se for necessário, desde o começo, ou retoma de onde você parou. Isso vai depender, né, do que você se propôs a fazer, mas simplesmente vai, sabe? Não fica ali parada, ah, não, agora não deu certo, vou largar tudo. Não, continua. Muitas vezes, né, agora a gente tá aqui em dezembro, muitas vezes a gente espera o ano começar pra começar algo novo. E aí o ano começa, e você vai, né, enrolando, enrolando, e nunca começa. Então se você precisa começar algo novo, se você precisa melhorar algo, começa agora, começa hoje, não espera virar o ano, sabe? Não, já começa agora logo, já vai e faz, né? A gente às vezes fica enrolando, enrolando, não, segunda-feira eu começo, ano que vem eu começo, já começa agora, ou já retoma, né, já recomeça agora. E muitas vezes, começar um hábito, ou melhorar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que precisa ser feita, requer de nós um esforço, requer de nós uma renúncia, e isso faz parte, né? Muitas e muitas vezes, a gente vai ter que fazer aquilo que a gente não quer, e renunciar aquilo que a gente quer. Mas isso faz parte da vida adulta, isso faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. E uma dica, né, pra gente conseguir, mesmo não querendo, mesmo sendo algo que vai custar da gente, que a gente possa pensar nos frutos, né? Pensa sempre nos frutos do seu trabalho, nos frutos daquilo que você vai se dedicar, daquilo que você vai se empenhar, mudar, daquilo que você vai decidir fazer. Pensa sempre nos frutos que aquilo vai te trazer, e trazer também pras pessoas que estão ao seu redor. Isso da gente olhar também pras pessoas que estão ao nosso redor, nos motiva demais. Quando a gente vai fazer algo que beneficia aos outros, muitas vezes é mais fácil, né? Então tenta pensar e ter esse impulso também. Pensa que se você melhorar, os outros ao seu redor vão colher os frutos disso também, né? Se você tá mais animada, se você tá mais disposta, se você tá mais paciente, os outros que estão ao seu redor, a sua família, os seus colegas de trabalho, os seus filhos, seus irmãos, enfim, vão colher esses frutos também. Vai ser bom pra você, vai ser bom pra todo mundo ao seu redor. E aí, pra fechar em tudo essa nossa série, esse ano de 2020, eu vou desafiar vocês. Eu quero que vocês escolham duas coisas, duas metas pro ano de 2021. Muitas vezes a gente faz aquela lista imensa de metas, a gente coloca um monte de coisa e não cumpre nenhuma. Então eu quero que vocês escolham duas coisas. Duas coisas simples e concretas, sabe? Coisas que, que assim, que não são muito impossíveis, mas que também não são assim, ah, uma coisa que você já faz. Duas metas, duas coisas que você tem que melhorar, que vai trazer esse benefício pra você e também pras pessoas ao seu redor. E escolha uma coisa concreta. Não coloca assim, ah, eu quero ser mais saudável. Mas o que você vai fazer, né, pra ser mais saudável? Então coloca lá como meta. Seguir a dieta que a nutricionista me passar. Alguma coisa assim mais concreta. Ou então, fazer exercício físico três vezes na semana durante todo o ano. Vai colocando coisas mais concretas. Ou então, sei lá, ser mais paciente. Ser mais paciente não é uma meta muito concreta, né? Como que você vai saber, como que você vai medir se você tá sendo paciente ou não? Às vezes é difícil. Então coloca algo mais concreto, né? Coloca lá. Não reclamar. E sempre que eu reclamar, eu vou ter que fazer alguma, alguma penitência, né? Alguma coisa assim, ah, eu vou ter que tirar um alimento que eu gosto muito na próxima refeição. Então vamos supor que a minha meta é não reclamar, né? Não ururar, não gritar. Exemplo, né? Você tem mania de gritar, você tem mania de estourar. Você vai colocar isso como meta. Aí você foi e gritou, estourou. Na próxima refeição, você vai, sei lá, tirar a carne, tirar o arroz, tirar alguma coisa que você gosta. Às vezes parece muito duro, parece muito difícil, mas o nosso corpo, ele precisa ser educado pra que a nossa mente precise entender o que que tá acontecendo, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa transformar. Fortalecendo a nossa carne, a gente vai fortalecendo também o nosso espírito, a nossa mente. Então quando você tira alguma coisa ali que é carnal, né? Que satisfaz a sua carne, você consegue fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua mente. Vê aí, né? Se analisa, faz um exame de consciência. Tem um episódio aqui da série Autoestima também sobre exame de consciência. Escolha duas metas. Só duas. Nem mais, nem menos. Duas coisas que você quer fazer, que você vai se propor a fazer nesse ano de 2021. Como eu falei, a gente tá preparando novidades pra vocês. Eu vi, né? Os frutos que essa série deu e a gente não pode parar por aqui. A gente precisa ir além, a gente precisa se aprofundar e eu quero realmente estar com vocês nessa. Como eu falei, né? A série Autoestima é pra quem quer. Então, pra quem realmente quer, a gente vai estar preparando algo muito especial aí pra esse ano de 2021. Ah, por isso me acompanhem lá no meu Instagram, arroba Ana Lidia Lopes e também no meu outro Instagram, arroba Apenas Ana Store, que é o Instagram dos meus produtos digitais, pra você ficar por dentro de tudo que acontece na minha vida, nos bastidores, tudo que vai acontecer também em 2021. Um beijo, muito obrigada por tudo, por terem acompanhado até aqui. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus